Boa tarde, eu vou apresentar uma paródia da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás da disciplina de Fidotologia, que foi o professor Milton Lula, da Ucrasebeck. Um dia na faculdade, eu vi um sábio sentado no laboratório com uma plaga de pé e uma viola na mão. O homem parou para ouvir, ele agradeceu a atenção e cantou essa música, contava mais ou menos uma história assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada sobre fungo que eu não saiba demais Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada sobre fungo que eu não saiba demais Eu vi a ferrugem ser santificado Eu vi o mofo na bíblia ser citado Eu vi as bruxas pegando fogo para pagar os seus pecados Eu vi o mofo na bíblia ser citado Eu vi o mofo na bíblia ser citado E não tem nada sobre fungo que eu não saiba demais Eu vi o mofo na bíblia ser utilizado 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 trocaram chão no seu lugar, eu vi, eu vi as barranhas caindo com a despesa do sítio e a produção cair. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás, nada sobre fumo que eu não sábado demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos atrás, nada sobre fumo que eu não sábado demais. Não, 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 eu vi os hambúrgueres perdidos, eu vi quando o Mintoscório assustou os americanos, eu também fiquei sem o meu hambúrguer, eu também. Eu fui testemunha da ferrugem da soja, eu vi os produtores chorarem no século XXI, e ainda tem muita mais doença por vir, e aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos atrás, ainda tem nada sobre fumo que eu não sábado demais. Oi! Oi! Oi!